Fala torcedor do Peixe, pelos números apresentados na temporada podemos dizer que a salvação para o time do Santos são os pratas da casa. Mas antes já deixa o like e se inscreve em nosso canal para não perder nenhuma movimentação que ocorre nos bastidores da Vila. Em meio a um processo de reestruturação financeira, o Santos conta com os atletas revelados em suas categorias de base para reforçar o elenco. Em 2022 não foi diferente, com meninos da Vila se tornando nomes cruciais da equipe, como Marcos Leonardo, artilheiro do Peixe no ano. Ao todo, impulsionados pelo camisa 9, os jogadores revelados na base Santista foram responsáveis por quase metade dos gols marcados no ano. Considerando a temporada de 2022, o Santos balançou as redes 77 vezes. Desses, 33, 42,9% vieram dos pés de pratas da casa. Os 33 gols de meninos da Vila estão divididos em somente 5 atletas, com foco para o artilheiro Marcos Leonardo, autor de 21 tentos. Dos outros atletas da equipe, formados por outros times, quem mais balançou as redes foi Léo Baptistão, que já deixou o Santos, com 7 gols, seguido por Lucas Braga, com 6. Além deles, outros destaques ficam por conta de Maddison, Angulo e Vinícius Anocelo, ambos com 5 gols. O alvinegro praiano encerrou o Brasileirão na 12ª colocação, com 47 pontos, e, dessa forma, disputará a Sul-Americana na próxima temporada. O elenco Santista se reapresenta na segunda quinzena de dezembro para iniciar a pré-temporada de 2023. E aí, torcedor Santista, o que você acha do desempenho dos meninos da Vila? Deixe a sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o nosso time!